Para aqueles que buscam soluções naturais para cálculo biliares ou pedra na vesícula, recomendamos os óleos essenciais para substituir a sua farmácia química sintética pela farmácia natural. Veja agora então como usar no caso de precisar auxílio para cálculos biliares ou pedras na vesícula. Uso oral. Adicione em uma cápsula virgem os seguintes óleos essenciais. 5 gotas de óleo essencial de limão. 4 gotas de óleo essencial de orégano. Ingerir com água uma vez ao dia em jejum. Gostou da sugestão? Então faça uso mesmo e nos diga se realmente ajudou. Nada adianta se você ouve a dica e não a põe em prática. Curta e compartilhe com seus amigos e familiares nas redes sociais e WhatsApp. E para quem chegou até aqui no vídeo, vou lhe passar mais uma sugestão como bônus. Vamos lá! Para cálculos renais ou pedras nos rins, uso oral. Adicione em cápsula virgem os seguintes óleos essenciais. 5 gotas de óleo essencial de limão. 3 gotas de óleo essencial de copaíba. Ingerir com água uma vez ao dia pela manhã em jejum. Reforçamos ainda que são apenas sugestões e mesmo sabendo da eficácia dos óleos essenciais para a nossa saúde, os resultados com produtos naturais quase sempre são únicos e, portanto, podem ser individualmente diferentes. Somente utilize se tiver certeza do seu diagnóstico. Se os sintomas persistirem, retorne ao seu médico. E para receber mais sugestões de uso dos óleos essenciais, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as novidades. Até breve, um novo vídeo Saúde com Soluções Naturais. Assista aqui com GCM Vida Saudável.